Oi, namores, tudo bem com você? Quero falar desse vídeo aqui no meu canal. Namores, esse vídeo quero falar como eu faço com o meu canal, com o meu vídeo. E hoje, dizer muito o meu vídeo, tic-tac, hoje, uh, tic-tac hoje, um monte de coisa mudada com você e eu gosto de tic-tac também, eu gosto muito. Eu fiz no tic-tac uma busca, porque eu já dancei hoje, tem um monte de coisa que eu dancei, vou colocar vídeo com você escutar no tic-tac, ó, faço caso no meu nome do mundo, que eu vou mostrar hoje. E eu vou gravar tic-tac de novo, porque eu gosto de aprender músicas, aprender edição, entendeu? Eu vou aprender esse vídeo aí. Eu vou aprender esse pen-top e eu vou aprender dança bem. Eu vou mandar você ver aqui no meu canal hoje. E esse, eu adoro tic-tac, eu adoro todo mundo, a minha vida na minha casa, eu adoro todo mundo, eu adoro a minha vida, o meu canal. Então, muito feliz hoje, eu já gravei tic-tac. Eu faço todo dia tic-tac e eu tô muito grata que eu tô fazendo tic-tac, com o mês que eu tô gravando vídeo com o meu tic-tac. Vou apagar o foto do aquele lá, tic-tac, vou apagar de novo, vou colocar o outro foto, o foto é bem bonito, eu vou colocar você ver tic-tac. Bem top demais com o meu tic-tac tem. Então, como vídeo eu quero mostrar, eu fiz um monte de tic-tac, mais tarde pra fazer mais tic-tac, bem top, top demais. Eu vou estar assim, eu vou aprender essa busca, né, gente, tic-tac, eu vou aprender essa busca. Eu vou aprender a minha busca, eu vou colocar a boca, tic-tac, como você gosta, eu vou mandar vídeo com você no meu canal. Hoje, todo mundo vai arrasar. Minha tic-tac vai conseguir o vídeo aqui no meu canal pra você escutar aqui. Então, esse vídeo, eu quero mandar você e eu quero mandar minha irmã do bem, ensina minha mãe Isabela, minha mãe linda, dormindo com calcala dele. Eu adoro gravar vídeo com a minha irmã, eu queria gravar vídeo com a minha irmã, que sabe, Isabela, você quer gravar comigo? Eu só vou gravar com você, pode colar, aplicar com a sua costa, vai ficar no top de baixo. O que você aplicar comigo, de bom, isso vai ficar mais melhor do mundo, Isabela. Grave comigo e eu gravo com você também, tá bom? Eu quero muito de você gravar comigo, de cada coisa, de um tipo de tipo, de pessoa casalmada. É muito tolo que eu vou gravar pra vocês. Toda hora que vocês gostam, é nossa vida, entendeu? O meu canal. Isabela, quer você gravar comigo no meu canal? Ó, que boa, grava comigo, tá bom? Então, quero gostar de vídeo no meu canal, eu quero que todo mundo goste do meu vídeo, que que a gente gosta do meu canal, todo mundo gosta, é, a Vitória tá aqui, a Vitória tá aqui nos meus vídeos. Isabela tá aqui, ó, Isabela tá aqui, né? Isabela, a Vitória, eu quero que você grava juntas, vocês duas gravam um canal de vocês, grava juntas, grava do nosso filho, um canal, eu quero que você grava juntas, a família de você, quero que você grava, é todo mundo com você gravar um canal, posso ser minha mãe, posso ser meu pai, posso ser todo mundo, você grava comigo, o meu canal. Então, eu quero que todo mundo grava um vídeo com o meu canal, todo mundo gostar, esse vídeo, o meu canal, eu preciso falar um pouco da minha vida, o meu canal, é muito contato pra você escutar a minha vida, eu quero que você goste do meu canal, esse vídeo que você gostar, esse é o meu canal novo, eu quero mandar um vídeo com você, tá bom, meu amorzão? Beijão, tchau!